Rádio ao leste, certo? Rolê na night, sintonia 011 SP No comando da nave, DJ King, certo? Literalmente, no comando, no volante Sintonia 011 SP, certo? Por aqui, DJ King, no volante, na Rádio ao leste, certo? Mandando aquele salve, que eu estou a caminho Do Fantasy Club, no Nefertiti, rua Augusta número 2077 E no comando da nave, hoje tem DJ King, certo? DJ Pickles e DJ Zé Coméia Firmeza no lance? E tem show também de MCBO, certo? Da cidade de Tiradentes Trazendo o funk pesadão, daquele jeito, certo? Para a mulherada chacoalhar, certo? Por aqui, salve, salve, especial Diretamente da Rádio ao leste de São Paulo 011 SP, já período noturno Exatamente 0 horas em São Paulo Daquele jeito, certo? Só para dar aquele salve e firmeza no lance DJ King em Go